Esse é o Legion, um dos killers que a comunidade mais reclama porque ele faz isso aqui. Ele acerta o time inteiro e os força a emendar. De novo, de novo e de novo. A sua especialidade é ser mais petulante do que letal, o que as suas estatísticas confirmam já que a sua taxa de mortes é bem mediana. Mas eu achei algo bem interessante ao olhar a tabela de killers mais jogados. O Legion tava ali no top 4. Wow, look at him! Eu nunca imaginei que tanta gente gostasse assim dele, cara. Então hoje nós vamos tentar entender por que todo mundo ama o Legion. Chablauzinho, eu sei que a sua mãe, como a minha, provavelmente te disse que você não é todo mundo. E existe uma boa possibilidade de que você não goste dele. E eu acho que esse é um dos motivos dele ser bastante utilizado. Calma que vai fazer sentido. Sabe aquela época que você era criança e jogava jogo de luta na casa do seu amigo e você sempre perdia? Mas aí teve um dia que você descobriu um personagem apelão que nem era tão forte assim. Mas o seu amigo odiava ele e por isso você o escolhia. Bem, eu não duvido que esse seja um motivo pequeno dos jogadores utilizarem o Legion pra te atazanar. Mas isso é muito abstrato, então eu vou tentar deixar um pouquinho mais específico. O poder da legião te permite correr numa velocidade de 130% e acertar os sobreviventes os deixando com ferida profunda. O que obriga eles a emendar. Após acertar um sobrevivente, você ganha mais tempo de poder. E assim você vai conseguir acertar outro sobrevivente. E após acertar quatro sobreviventes seguidos que não estão com ferida profunda, no quinto hit você derruba qualquer um deles. Isso mesmo ele estando curado. Então o Legion tem Stardown. Só é difícil de usar, pois muitas vezes os jogadores sabem disso e evitam ficar amontoados. E aí nesse caso a legião acaba só vindo te acertar e vaza. E depois volta e te acerta e vaza novamente, fazendo você constantemente se emendar e anulando qualquer cura que você fez. O jogador de sobrevivente geralmente acha isso muito chato, mas no quesito técnico isso aí é pressão de mapa. Ele vai ficar voltando toda hora como se fosse o seu pai ou a sua mãe checando se você tá bem ao entrar no seu quarto. E isso é uma forma de pressionar o time inteiro como se ele estivesse fazendo malabarismo e os sobreviventes fossem as bolas. Aliás, muitas vezes uma pressão simples de ficar machucado já é o suficiente para deixar os jogadores mais novatos com medo de fazer gerador. Então por ter uma mobilidade boa e essa capacidade de machucar o time inteiro rapidamente, faz o Legion acabar sendo um killer com ótima pressão de mapa. Fato esse que pode ser traduzido como geradores sendo feitos mais lentos. Palavras essas que soam como um poema aos ouvidos de um jogador de killer. E falando em poema, o Legion não é um killer normal de M1 que em Chase vai mamar a doidado e engolir pallet na beisa. Quer dizer, ele pode fazer isso. Porém, todo mundo vai estar miado. Então enquanto o time vai estar emendando, você vai estar perseguindo um sobrevivente machucado. Então é só acertar ele uma vez que provavelmente acabou a Chase. E lembrando que se você estiver perseguindo um sobrevivente no seu último stack de Feral Friends, você ainda tem o poder de insta-down, mesmo com o sobrevivente totalmente curado. Então, como ele pula pallets e janelas igualzinho o Survivor, imagina o desespero de fugir de um Legião no quinto stack de Feral Friends. Não tem pra onde correr, chablauzinho. Tem que dar a sorte de meter-lhe uma paletada ou um 360. E falando em 360, tem uma coisa que os killers odeiam até hoje, mesmo ela tendo sido ultra nerfada. O DH. Por muito tempo, o Dead Hard foi o terror de todos os killers. Porém, a Legião anula totalmente essa perk. Pois pra quem não sabe, o Dead Hard não funciona se o sobrevivente estiver em ferida profunda. Check mate e mamou. Basicamente, a Chase do Legion é decente. Ele pula janelas e pallets com poder e ainda cantera Dead Hard, tudo enquanto o resto do time tá provavelmente machucado ou perdendo tempo curando. Mas tem uma função extra dele que não recebe crédito o suficiente. A sua capacidade de rastrear os Survivors. O poder de Feral Friends, ele te dá a habilidade de instinto assassino após o seu primeiro hit, que é uma bolha que fica piscando, atualizando e mostrando a localização dos sobreviventes. Essa forma de rastreamento é ainda melhor do que leituras de aura padrão. Pois mesmo dentro do armário e com distorção, você ainda vai conseguir ver a localização do sobrevivente. Contanto que eles estejam dentro do seu raio de terror, claro. E eu não sei se você tá ligado, xablauzinho. Mas antigamente, Barbecue Entille era a perk mais utilizada pelos killers. E até hoje, ela ainda é uma das mais usadas devido à sua função de leitura de aura. É altamente importante pro killer ter uma forma de rastrear rapidamente os sobreviventes para que você não perca tempo ocioso sem fazer nada. Assim, você fica sempre colocando pressão em alguém. Mas a Legião, ela nunca precisou de perks de leitura de aura devido ao seu poder de rastreamento, base kit. E se tem outra coisa que os killers odeiam e que pessoalmente quebra as minhas pernas, são sobreviventes furtivos. O que o Legion não tem muito problema. Após o primeiro hit com Feral Friends, vai ficar muito difícil de se esconder. Pois você vai ter que ficar muito longe dele para não ser localizado. Que é basicamente mais de 40 metros de distância dele. Que é o seu raio de terror ao utilizar o seu poder. Então, a Legião é uma boa resposta para os jogadores furtivos também. Além de te ajudar a sempre saber a localização de cada um, ajudando a manejar prioridades. Outro fator bem específico que faz a Legião ser tão satisfatória é a sua mobilidade. Anteriormente, a gente discutiu sobre a pressão e a sua velocidade faz parte disso. Mas eu queria ser ainda mais específico. Pelo fato dele correr rápido, isso faz ele combinar bem com algumas perks de atrasar geradores. Como o pop e erupção, por exemplo. Esse tipo de perk de chutar Gen é muito mais bem utilizado em um killer de mobilidade que pode chegar rapidinho no Gen, interromper o progresso e meter-lhe uma bica no Gen. E isso junto da capacidade de rastrear sobreviventes dá um imenso controle para a Legião. Que quase não tem tempo ocioso. Sendo muito satisfatório desligar o cérebro e andar pelo mapa acertando sobreviventes como se não tivesse amanhã. Chablauzinho, com uma build de slow Gen, você pode atrasar a partida o suficiente para só focar em perseguições tranquilo. Assim, você pode buscar 12 ganchos na moralzinha sem a necessidade de tryhardar ou tunelar. Você vai chutar um Gen aqui e outro ali e tome hits cá e tome hits lá. É difícil explicar, Chablauzoide, mas killers de mobilidade, eles são vibes, cara. É tipo aquela sensação de dirigir numa estrada tranquila durante a noite escutando a trilha sonora de Drive. Como se você fosse o Ryan Gosling. E obviamente não é, porque ele é literalmente eu. E outra coisa muito importante também, que é o fato do Legion ser fácil de jogar. Ele é basicamente a versão do DBD da frase plug and play. Basta apertar M2 e ficar brincando de whack-a-mole nos sobreviventes. O que definitivamente é um fator para os jogadores utilizarem ele muito mais que o normal. Qualquer um pode jogar com ele e ter um resultado tranquilo e se divertir. Mas caso você queira se especializar nele, existe sim um decente teto de habilidade. Dificilmente você vai encontrar, mas tem alguns Legions que são insanos. E nem pense em cegar um Legion numa pallet, Chablauzinho. Se não, você vai tomar um Legion Tech. Que basicamente é ativar o poder ao perceber que o sobrevivente vai te cegar numa pallet, pular e acertar o sobrevivente enquanto cego. Isso funciona, pois o stun causado pela lanterna remove o Legion do Frenzy. Então ao te atingir cego, você vai tomar um hit. E caso esteja miado, você vai cair. Deve ser desmoralizante tomar um desses, eu imagino. O Legion tem uma ótima pressão de mapa. As chases são rápidas. Correr, pular pallets e janelas é vibe gostosinha. E ter o controle da partida te dá uma tranquilidade maravilhosa. Que deixa o Legion um killer super divertido de utilizar. Fator esse que é crucial para os jogadores quererem utilizar um killer, na minha humilde opinião. Mas nem tudo são flores, Chablauzoide. Ele também tem alguns defeitos. Como o fato de que ele tem um tempo longuíssimo de cooldown de fatiga após utilizar o seu poder. Além do fato de que os sobreviventes mais experientes não ligam nem um pouquinho para ficar miados. E às vezes até usam resiliência, então é unir o útil ao agradável. E a eficácia da pressão dele meio que depende dos sobreviventes estarem relativamente aglomerados. Fator esse que faz os jogadores mais tryhard saírem completamente do seu raio de terror. Ficando indetectáveis no seu instinto assassino. E isso vai dificultar bastante dar os seus hits seguidos, Chablauzinho. É muito chato, eu sei. Beleza, o Legion é fácil de aprender e ele tem um teto decente. Mas contra um time coordenado que tanca hits estando com ferida profunda. Isso pode completamente anular o seu poder. Times coordenados, eles vão absolutamente brincar com o fato de que você precisa acertar sobreviventes diferentes para ser eficaz. Além de que eles estão cagando se vão jogar miados, pois são muito eficientes com recursos. Um bom exemplo disso é essa partida aqui que eu peguei um time bem coordenado que sabia tancar, se afastar e nem tava aparentemente jogando sério. Mas ainda assim o meu Legionzinho foi completamente amassado por boa parte da partida. Mas aí veio o ponto forte do Legion no final do jogo, onde todo mundo tava machucado e queria salvar um amiguinho que estava no último gancho. E foi aí que eu consegui deixar três sobreviventes no chão e eu fui atrás do último rezando para não terem plot twist ou unbreakable. Spoiler, Chablauzinho. Eles tinham sim. Aliás, se eu não me engano, eu vi algum deles utilizando plot twist, mas como era a primeira partida da manhã, eu tava jogando muito desligado mesmo. E aí eu perdi a oportunidade de capitalizar no erro deles. Mas é aí que tá, Chablauzóide. O problema foi meu, não do boneco. O Legion, ele me deu uma chance de virar uma partida que eu nem deveria ter a menor chance de virar. Tá certo que eles provavelmente nem estavam mais ligando no final da partida, pois era de manhã cedo e quem joga tá errado dando de manhã. Talvez o altruísmo falou alto e a gente sabe que o altruísmo mata. Mas ainda assim eu tive um vislumbre do potencial do killer e eu achei até interessante. Agora no quesito jogar contra ele, eu sei que muitos não gostam, mas ao menos a Legião é um killer interativo. Ele não burla Lupe. Ele é obrigado a jogar o jogo de gato e rato com você ao redor de paletes e janelas. Diferente de outros killers que podem ou só evitar o Lupe completamente ou anular ele e te derrubar bem rapidinho. E eu não sei você, Chablauzóide, mas eu prefiro uma perseguição com bastante interação. Mesmo que ele me pegue rápido. Então, depois de algum tempo, eu não acho que o Legion é tão chato de se enfrentar assim. É, eu sei, Chablauzóide. É verdade que ele tem alguns problemas e talvez eu tenha até esquecido de algum. Porém, a sua pressão de mapa, controle, mobilidade, rastreamento, viabilidade em chases e vibes o deixam divertido e gostoso de se jogar. Com algumas exceções, claro. E é por isso que o pessoal ama o Legion. Mas é aquela coisa, Chablauzóide. Pra entender por que ele é divertido e saber se isso realmente é verdade, eu tinha que testar ele na prática. Então, eu escolhi botar uma build de atrasar geradores pra jogar bem relaxado, pois vibes. Vai ter o pé daqui, ó. E aí, boy? Cadê os malucos? Estão nem aparecendo no meu radar. Tudo aqui. O Legion já tá quase todo feito já. Esse cara tá em nada do Gen aqui, cara. Pelo menos, se emendar, eu vou botar esses caras, porque senão você não tá doidado fazendo Gen. Olha, ele já tá ali fazendo Gen. É papel do mapa? Se ela derrubar o palo espesso do lado, melhor pra gente. Tinha ela presa aqui. Tem DH. Tinha outro brado aqui. Deixar aquele cara se mindando. Pelo menos, alguma pressão nele. Eu vou ficar aqui mesmo. Ok. É o quê, mano? Eu tô meio se espinando como aqui. Acho que o clube de Grace de ontem não fez bem, não. É o play, gente. Pelo menos não derrubou a pallet. Opa! O cara é curado. Que coisa bonita. Que bonitinho desse, velho. Correr pra cá, que a gente sabe que tem um cara por aqui. Nem fodendo que tem um maluco lá no basement. Tá ligado que eu tenho leitura de aura, né? Eu amo Feral Friends, cara. E eu amo time solo, cara. Na partida anterior, eu fui alastrado por um time que joga de campeonato. Joga muito, pô. Porque nem puto, não. Até porque só de saber que existem caras que jogam assim é God. Agora, saber que existem caras que jogam assim de manhã é putaria, pô. São 10 horas da manhã e os caras estavam lá atrás hardando. Aí, ó. Totalmente diferente a partida. Tem um brother aqui no armário, boi. É, eu vou ter que dificultar o trabalho deles. Só trocar a gancho, tá? Também não quero acabar com a partida logo, não. Eu acho que não deve ser nada de vez de jogar contra essa build. Porque os caras têm que se curar. Em time solo, pra se curar aqui, pô. Não tem muito o que fazer. Vamos atrás desse cara aqui. Porque eu queria que o outro salvasse. Salvasse, mas se bem que o cara só deixou eu morrer. Ok? Aí o outro me disse que ele tá por ali. Obrigado. Obrigado. E aí ele deixou um monte de scratch marks pra cá. Salve, salve. A hatch abriu bem aqui, cara. Não, 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 não. A hatch abriu bem aqui. Ele merece, ele merece. A hatch abriu aqui. Ele vai. Vai. Esse mapa aqui é o mapa razoável pra jogar de Legion. Eu já vi uma Claudette ali. Oi. A Claudette absolutamente desapareceu. E eu achei esse brother, tá? E tá valendo. Eu vi um pezinho da Claudette ali. Brother, deixa só eu te dar um hit. Nem fudendo. Geral meado aqui agora. Geral meado, o que que tu faz? O que que tu faz, boy? Comita, né? Ele é o cara com a lanterna? Quem é que vai salvar ele? O Dwight. Ok, a gente troca. De manhã tem muito SWF, né, velho? Vai te emendar, vai. Tem muito SWF. É, boy. De manhã é o horário do SWF. Deixa eu levantar o cara, até porque... This is the way, né? Muito bom, Dwight. Muito bom. O time altruísta, ele já perde por ser altruísta, né? E o cara errou a Flashlight Save e eu ainda tava vacilando aqui, coçando o nariz. Era a oportunidade de tu dar o Flash Save. E aí, boy, eu tenho o Killer Instinct. O que que tu vai fazer na situação dessa? Na realidade, eu não queria acertar ela. Eu queria... Só... Bloquear a Palette, mas sou burro. Se fodeu. Aí, o cara conseguiu save. O que eu falei? Agora tu vai sair do meu lado. Era o Legion da Amizade, agora é o Legion do Ódio. Aí, tu se lascou com uma dessa. Agora senta no Gancho, ó. Só no amor, Profits. É só no amor. Vai pro maltrismo, ó. Beleza. Não preciso nem me preocupar em achar os caras. Os caras vão estar tudo aqui moscando, ó. Os caras vão estar tudo doidos pra salvar. É Sabo Squad, velho. É Squad e Sabotagem. Burro pra c... Que eu sou, mano. É Squad e Sabotagem. Sabota aí, pô. Aí, tu... Tu tá pedindo pra ir, né, pai? Tu tá pedindo pra ir. Queria tanto dar um Legion tech nele. Dá um blind, dá um blind. Sem blind? O cara se matou no gancho. O cara se matou no gancho, pai. Qual é, Duarte, cara? Vamos brincar, cara. O cara vai perdido que segue em tiroteio, mano. Agora é só tu, pai. Agora é só tu. Agora é só tu. GG, boys. GG. Vai sabotar o c... Olha o porra aqui, ó. Vamos tudo pra ganchota pro Legion e o Nilba, tá? De manhã, cansadão, preguiça. Mas em defesa deles, eles só tão querendo se divertir. Tava querendo se divertir, os caras. Eu sei que eu disse que eu não sou todo mundo. Mas após jogar várias partidas com ele, agora eu não só entendo, como eu também amo o Legion. Melhor ainda, chablauzinho. Pois as partidas aconteceram durante um evento de churrasco que eu te explico no vídeo que tá na sua tela. Agora, beba sua água como se eu tivesse detalhes e nunca deixe essa pessoa maravilhosa. Então, vamos lá.